A gente conversou, uma experiência muito importante, acho que para a nossa formação, é o próprio trabalho com as crianças, trabalho cotidiano e levando para a aula, levando para a escola, montando esculturas na escola. Não apenas o som e a brincadeira livre delas, que trazem elementos sonoros, mas a própria alegria, ele é um instrumento que gera uma alegria no espaço, é uma brincadeira, então isso também faz muito bem. E é uma música muito espontânea e sempre muito diferente que aparece, porque cada criança vai lá com uma carga de emoção e toca aquilo de um jeito, às vezes dura dois segundos, mas foi uma coisa inacreditável, e é muito bonito mesmo. E aí vocês aproveitam esse som, esse tipo de experiência para o que vem depois aqui para o palco, para as criações e tudo isso? Sim, é interessante também pensar que o instrumento musical não é só o porta-voz da música estabelecida, ele é um objeto de investigação, de experimentação, de outras sonoridades, afinal de contas ele foi feito para fazer som, e aí é o que a gente tenta explorar. E o que a gente faz nos ensaios é criar situações em que a gente possa alimentar nosso banco de situações musicais. E aí a gente ensaia e pega, olha, isso aqui funcionou nesse instrumento, e assim, nessa exploração, a gente começa a consolidar um caminho musical. E foi mais ou menos o que o Livi fez quando estava tocando, acho que era um saxofone, né? É um clarone, é um clarinete baixo, saindo do zero ao zenite, né? Do zero ao som, do sopro ao som, seguindo o roteiro dos metac naquela música, que é vindo do caos à definição, né? Amém. 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 Amém.